Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do seu professor Silvânio Barcelos. Hoje nós abordaremos temas relevantes sobre a Grande Guerra. A Grande Guerra se refere à Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Bom, esta aula é dedicada aos meus alunos do ensino médio da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Vamos estudar um pouco? Em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, Gavrilo Príncipe, membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, assassina o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, dando início à Primeira Guerra Mundial. Mas, para entender o contexto histórico que levou à deflagração da Grande Guerra, provocando milhões de mortes, precisamos recuar um pouquinho no tempo. A Europa, em finais do século XIX e início do século XX, passava por grandes transformações provocadas por avanços tecnológicos no contexto da Segunda Revolução Industrial. Foi neste contexto que novas armas foram construídas, inclusive a utilização de armas químicas, armas de repetição e também armas de grande poder de fogo. Bom, sem dúvida alguma, podemos apontar como a principal causa da Segunda Guerra Mundial as disputas das potências imperialistas pelo domínio de novos territórios. Mas qual eram os interesses por novos territórios? Vejamos isso em mais detalhes. O interesse pela disputa de novos territórios se dava pela carência de mercados consumidores e também fontes de matérias-primas. elementos vitais para que a própria Revolução Industrial e o modelo capitalista pudesse avançar. Para compreender melhor também o contexto histórico que levou à deflagração desta guerra, precisamos recuar um pouco ao século XIX, mais especificamente na época que é conhecida na historiografia como a Belle Epoque. Caracas, mas o que significa Belle Epoque? Vejamos isso. Por Belle Epoque, entende-se o período da história, sobretudo no mundo ocidental, que abrange o início dos anos de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, até a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914. Esse foi, sem dúvida alguma, um período extraordinário de nossa história, marcado pela euforia provocada pelo progresso tecnocientífico da segunda metade do século XIX. Bom, todos esses avanços tecnológicos, como a invenção do telégrafo e do telefone, que revolucionaram as formas de se comunicar naquela época, e também do automóvel, do navio, da locomotiva a vapor, que revolucionaram os transportes, criaram verdadeiramente um clima de grande entusiasmo. Esse entusiasmo com o progresso refletia-se também na própria vida cotidiana e cultural de sociedade, de grandes centros urbanos, principalmente no continente europeu. Isso era altamente visível em cidades cosmopolitas, como Paris, Londres e Viena. E isso poderia ser percebido no tipo de vestimenta, nas modas, nos cafés, nos teatros, nas praças e parques públicos, e também nas galerias de arte. Vivia-se uma euforia possível somente em tempos de grande paz. Mas esta paz era equivalente a uma pessoa que dorme tranquilamente aos pés de um vulcão. A gente vai entender melhor isso. Espere um pouco, não saia daí. No entanto, como em tudo na história, a Bela Epoca tem o seu outro lado, teve o seu outro lado. O arcabouço de avanços tecnocientíficos, que fez progredir amplamente a sociedade industrial durante a Bela Epoca, também teve o seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia que começava a ser aplicado na comunicação, na educação, na arte, na cultura, também foi utilizado para a produção de armas pesadas de destruição em massa, jamais vistas na história da humanidade. Bombas de grande poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos, são um pouco do exemplo deste avanço na área bélica durante o período da Bela Epoca. Além disso, uma outra arma que se provou tremendamente eficiente foi a invenção do avião. Bom, que diga-se de passagem, foi um brasileiro, Alberto Santos Dumont, apesar de nossos irmãos da América do Norte requererem para eles a invenção do avião. Essa não tem para eles, não é mesmo? Bom, então, o avião, inventado por Alberto Santos Dumont, um símbolo do triunfo da Bela Epoca, tornou-se uma das armas mais temidas. Esse fato, inclusive, levou ao suicídio do seu próprio inventor, de Santos Dumont. Com relação às disputas imperialistas, a primeira coisa que se observa, sem dúvida alguma, e já falamos nisso agorinha, foi a crise de superprodução industrial, que levou à necessidade de acesso a novos mercados consumidores. Um outro fato relacionado às disputas imperialistas foi a unificação da Alemanha, diga-se de passagem, uma unificação tardia. Alemanha e Itália foram os últimos estados da Europa a se unificarem e se constituírem como estado-nação. Aqui eu abro um parênteses, só para lembrar que foi a nossa querida Portugal a primeira nação a se constituir como estado-nação. São os nossos ancestrais aqui, mostrando o seu valor. Convenhamos, né, galera? Bom, a unificação da Alemanha ocorreu em 1871 por uma série de fatores, e entre eles nós podemos perceber o grande desenvolvimento industrial e crescimento do poderio militar, principalmente da marinha mercante e também da marinha de guerra. Paralelo à unificação da Alemanha, nós percebemos também com muita força o imperialismo dos Estados Unidos da América e também do Japão, com o avanço de suas influências em suas respectivas áreas de atuação. Ou seja, com relação aos Estados Unidos, a área de atuação era toda a América Latina, e com relação ao Japão, boa parte da Ásia. Bom, por conta de todo esse contexto, a fabricação de armas, né, essa verdadeira corrida armamentista e também a unificação da Alemanha, aliada à crise da superprodução industrial, criou um clima de instabilidade dentro da própria belle époque. A paz armada se refere à corrida tecnológica e armamentista que foi empreendida pelas maiores potências da Europa e também dos Estados Unidos. Essa corrida tecnológica e armamentista suscitou grande temor entre as maiores lideranças do mundo. Caminhava-se desta forma, aos poucos, para um inevitável conflito em escala global. Uma outra questão também, no contexto que levou à deflagração desta guerra, foi o sentimento nacionalista. Espera aí, professor! O que significa sentimento nacionalista? Aguenta aí, já vamos explicar um pouquinho sobre isso aí. Se liga nessa vibe! Bom, galera, com relação ao sentimento nacionalista, a primeira coisa que temos que levar em consideração foi o nacionalismo alemão, também conhecido de pangermanismo. Afinal de contas, o que significa pangermanismo? Galera, um grupo de alemães nacionalistas constituiu o pangermanismo, que foi o movimento originário da Liga Pangermânica de 1895, e essa galera, ávida por poder, preconizava a expansão do Império Alemão com a anexação de todos os territórios habitados por povos de origem germânica na Europa Central. Inclusive, esse discurso do pangermanismo foi um dos argumentos utilizados pelo Kaiser Guilherme II para a participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fundamentando assim a sua política expansionista. Essa galera, esse povo, não estava de brincadeira. Uma outra questão relacionada ao sentimento nacionalista foi o nacionalismo francês, que estava ligado a uma ideia de revanchismo. Galera, presta atenção nisso. A França passou a alimentar um profundo desejo de retomar o território da Alsácia-Lorena, que foi conquistada pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana, que foi de julho de 1870 até maio de 1871. Então, havia um desejo latente de reconquista deste território, um sentimento de revanchismo que tomava conta da intelectualidade francesa, dos meios políticos e também de boa parte da população. Bom, uma outra questão extremamente relevante com relação aos sentimentos nacionalistas se desenvolveu na região dos Balcãs. Galera, naquela região era um verdadeiro barril de póforas. Bom, a região dos Balcãs eram dominadas pelos poderosos impérios turco-otomano e austro-húngaro. Foi neste contexto que a Sérvia, após ingentes batalhas, conquistou sua independência com relação à dominação dos turco-otomanos. E essa galera aspirava à criação da Grande Sérvia, da Grande Sérvia, com a união de todos os povos eslavos. O mais interessante disso é que havia participação dos russos. Você sabia disso? Bom, galera, a Rússia, ela se considerava uma líder e guia natural de todos os povos eslavos do sul, que tempos após constituíram o país denominado de Iugoslávia. Este contexto histórico é conhecido por nós, historiadores, como pan-eslavismo. Bom, foi também nesta região que diversos grupos terroristas passaram a atuar de forma clandestina e bastante eficiente, com o objetivo, claro, de se libertar da opressão provocada pelos turcos-otomanos e também os austro-húngaros. Entre os grupos pan-eslavistas de maior eficiência, nós destacamos a Mão Negra, da Sérvia, e também a Jovem Bósnia, da Bósnia. Então, galera, foi nesse contexto da paz armada, em plena bela época, que se começou a formar alianças entre as grandes potências. Essas alianças, obviamente, visavam a montar uma base, uma base eficiente para um provável conflito em escala mundial. A primeira aliança a se formar foi a Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais. Isso ocorreu em 1892, quando a Itália aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Mais tarde, em 1914, o Império Turco-Otomano também passa a fazer parte da Tríplice Aliança. Em contrapartida, anos após, isso foi em 1907, se formou a Tríplice Entente. Bom, a Tríplice Entente, basicamente, era aliança entre a França, a Rússia e também a Inglaterra. Um pouco mais tarde, em 1915, Japão e Itália se integraram à Tríplice Entente. E no final da guerra, olha só, Brasil e Estados Unidos também se integraram à Tríplice Entente. A participação do Brasil foi somente simbólica com o envio de enfermeiros, de armamentos e aviadores. Mas a ação dos Estados Unidos foi decisiva, inclusive, para o desfecho desta guerra de escala global. Como vimos, então, no final desta corrida armamentista da paz armada, no final desse período da Bela Epoca, um período de anseios e euforia, um paradoxo histórico, ela finalmente foi deflagrada por conta de um efeito dominó, um desmoronamento de cartas que foi provocado, como nós já dissemos, pelo assassinato do Francisco Ferdinando. Galera, isso foi muito louco. Um guerrilheiro chamado Gavrilo Príncipe, da Jovem Bósnia, resolve aproveitar a oportunidade da visita que o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, fazia à cidade de Sarajevo. Ele desferiu tiros contra Francisco Ferdinando e isso provocou o início da Primeira Guerra Mundial. da Grande Guerra. Assim, o Império Austro-Húngaro, de imediato, já que seu príncipe herdeiro havia sido assassinado por grupos terroristas da Bósnia, ele declara guerra à Sérvia, provocando uma reação em cadeia no sistema de alianças. Logo após, a Alemanha declara guerra à Rússia, França e à Bélgica. Em contrapartida, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Estava formado um cenário de terror na Europa, que levaria à devastação da sua economia e à morte de milhões de pessoas. É, galera, não sai daí. A gente vai ver com detalhes como foi essa guerra e, principalmente, a tática utilizada, denominada de guerra de trincheiras. Galera, inicialmente, essa guerra começou na modalidade de guerra de movimento, isto é, a grande movimentação de tropas de ambos os lados, ou seja, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, com vistas à invasão e ocupação rápida dos territórios inimigos. Porém, esse avanço, que durou ao longo de praticamente todo o ano de 1914, começou a ser refreado em 1915, quando os estrategistas militares passaram a privilegiar agora não mais o avanço, mas sim a defesa das posições conquistadas. Bom, essa fase da defesa das posições ficou conhecida como guerra de posição, mas também levou o epíteto de guerra de trincheiras. era um cenário pós-apocalíptico. O objetivo das trincheiras era criar grandes corredores de valas cavadas no solo, que serviam como verdadeiros cordões demarcadores das posições já conquistadas no avanço rumo ao território inimigo. Bom, galera, e a participação dos Estados Unidos, como que ficou? Aguenta aí, a gente já vai ver isso, não sai daí não! Em abril de 1917, submarinos alemães atacam navios mercantes dos Estados Unidos. Esse episódio histórico provocou a entrada dos Estados Unidos nesse conflito mundial. Mas também temos que considerar outras condicionantes históricas para entender essa entrada dos Estados Unidos no conflito. Bom, naquele ano, naquele ano, em 1917, os russos abandonaram a Tríplice Entente por conta do desenvolvimento da Revolução Russa, iniciada por Vladimir Lenin. Bom, para as potências centrais, essa seria a grande oportunidade ideal para vencer o conflito, já que a Tríplice Entente ficou sem uma de suas grandes potências, que era a Rússia. Não foi por acaso, inclusive, que os alemães puserem em ação um ousado plano de atacar as embarcações que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Para entender de forma crítica e histórica, precisamos levar em consideração dois aspectos fundamentais que levou ao fim da neutralidade dos norte-americanos. A primeira coisa, a perda das embarcações representava uma clara provocação que exigia uma resposta mais incisiva do governo norte-americano. A segunda é mais expressiva, galera. Se liga nesta vibe aí. Bom, a saída dos russos aumentava o risco da Tríplice Entente ser derrotada. E, consequentemente, os banqueiros estadunidenses correriam o risco de não receberem enormes quantidades de dinheiro emprestados aos países em guerra. Galera, quando se envolve dinheiro, a coisa muda de figura. É só observar a história que a gente percebe isso nitidamente. Bom, galera, só para reforçar aqui, nós já falamos disso, a posição de neutralidade do Brasil pode ser exemplificada com a sua participação, que se verificou através de envio de médicos, aviadores e navios de guerra para auxiliar as forças da Tríplice Entente. Já na Segunda Guerra, a história não foi bem essa. Temos uma história de heroísmo e de bravura de nossos pracinhas. Mas este é um tema que será debatido em uma próxima videoaula, quando trataremos da Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, é continuação da primeira. Primeira, opa, peraí, professor, do que você está falando? Calma aí, gente, vocês vão entender isso, mas em detalhes. Se liga aí, assista o vídeo até o final, para vocês entenderem melhor como que, como a Segunda Guerra pode ser considerada, não uma guerra isolada, mas sim uma continuação da guerra. Bom, isso faria, então, o período entreguerras se constituírem apenas uma grande trégua, não é? E aguarde aí que você vai entender melhor. Não sai daí, não. E aí, pessoal, uma coisa extremamente interessante sobre a Primeira Guerra foi a participação das mulheres, que provocou, inclusive, uma mudança da forma como as mulheres eram tratadas em um momento da história que ainda prevalecia a ideia do patriarcalismo e também do machismo. Vamos entender melhor isso? Se liga nessa vibe, vem aí comigo. Devido à participação maciça dos homens na Segunda Guerra Mundial, houve uma carência de mão de obra em toda a Europa. Isso fez com que as mulheres passassem a ser requisitadas para ocupar essas vagas provocadas no mundo do trabalho. Bom, então, elas começaram a trabalhar fora de casa. Isso era uma grande novidade, não é? Convenhamos. Bom, elas ocuparam posições na produção agropecuária, também nos centros urbanos, inclusive realizando funções que antes eram exclusivamente de domínio masculino, como motoristas de ônibus, de caminhões. Nos campos de batalha, elas atuaram na área da enfermagem e na burocracia como escriturárias. Bom, esse conjunto de fator, essa saída da mulher, dos recônditos, dos lares, fizeram com que elas passassem a conquistar relativas liberdades em relação aos homens. Bom, essa liberdade total ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se transformou para sempre. Então, esse é um tema também para ser discutido numa outra oportunidade. Bom, galera, a Grande Guerra chega a ser o final e os fatores decisivos para isso foi uma economia totalmente abalada devido ao poder de destruição material dessa Grande Guerra. E também o fenômeno da deserção de soldados, a deserção em massa. Bom, eles já não compreendiam mais o porquê de estar combatendo, porque não havia mais um motivo prático para se continuar nesta guerra genocida. Bom, paralelo a essas deserções em massas, também houve o fenômeno de revoltas populares que passaram a tomar conta dos meios sociais em praticamente toda a Europa. Em termos bélicos, ela chega ao fim devido à supremacia dos aliados na Tríplice Entente, principalmente após a chegada dos Estados Unidos, que estava com a sua tropa com moral elevadíssimo. Afinal de contas, eles estavam entrando recentemente, eles entraram no final da guerra, ao contrário de todos os outros combatentes que já estavam nesta guerra fratricida há mais de três anos. Então, em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Assim, em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício na cidade de Campigné. Nesse armistício, se acertou a retirada dos alemães e se estabeleceu a rápida vitória da Tríplice Entente, aí eu volto a pisar novamente aqui, com o reforço providencial das forças norte-americanas. Galera, não sai daí não. Agora que a gente vai compreender em detalhes o porquê que muitos historiadores e estrategistas militares da atualidade entendem que a Segunda Guerra não foi um fenômeno isolado, não foi uma outra guerra, mas sim a continuação de uma guerra que havera sido mal terminada. Então, muitas coisas ficaram em aberto e esses fatores levaram a volta, a retomada da Grande Guerra. Bom, e esses fatores têm nome e sobrenome e têm data também, gente. Presta atenção aí. Tratado de Versalhes, que foi escrito no Salão dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, em 28 de junho de 1919. Mas espera aí, professor, o que isso tem a ver com a questão de que a Segunda Guerra não foi um fenômeno isolado? Calma aí, a gente já vai entender isso. Vem comigo, se liga nessa vaida aí. Bom, vamos em partes. Vamos analisar em partes para a gente compreender melhor isso aí. Contratado de Versalhes, a Alemanha assume pesadas indenizações por conta dos prejuízos da guerra. Bom, então ela ficou com toda a responsabilidade material, com todo o prejuízo. Ela teve que pagar uma fortuna. Inclusive, a última parcela desta dívida assinada em 1919 foi paga pelos alemães somente no ano de 2010. É muito tempo, não é, gente? Convenhamos. Bom, com relação às perdas alemães, nós temos perdas em vários níveis. Em níveis territoriais, pode-se dizer que eles perderam 13% de seu território e também 10% da população de língua germânica. Isso, sem dúvida alguma, se constitui em fator de grande humilhação para o povo alemão. Em termos territoriais, então, os alemães foram obrigados a devolver a Alsácia-Lorena para os franceses. Lembra que nós falamos que havia um sentimento de revanchismo no nacionalismo francês? Exatamente, a França reconquista o território da Alsácia-Lorena, que na Segunda Guerra volta para o domínio dos alemães. A gente vai ver isso em uma outra oportunidade. Me acompanhe aí no meu canal, gente. Passa por lá, se inscreva. Bom, como vimos, essas perdas territoriais foram extremamente danosas para a economia alemã. Bom, além disso, os alemães também tiveram que aceitar os seguintes termos, que também eram extremamente vexatórios. Vai prestando atenção nesses detalhes aí, galera. A Áustria ficou proibida de unificar-se com a Alemanha e, mais grave ainda, os alemães perderam todos os seus domínios coloniais. Gente, vai analisando aí, vai ligando os pontos, não é? Quando a gente começa a estudar o Tratado de Versalhes e as posições vexatórias que foram impostas à Alemanha, daí podemos entender claramente o porquê da Alemanha ter iniciado retomado, reiniciado a Segunda Guerra Mundial ou, de acordo com aquela outra narrativa, simplesmente retomado a Grande Guerra. Bom, com relação ao poderio militar, a Alemanha ficou praticamente sem condições de constituir uma força militar significativa. Mas, gente, nas entrelinhas aqui, cá entre nós, nós sabemos que os alemães, com o auxílio da Rússia, manteve e adestrou um forte contingente militar em território russo. Isso possibilitou, inclusive, a retomada da guerra com toda a força. Com as táticas da Blitzkrieg, a Alemanha desenvolveu um poderio militar e bélico sem precedentes na história, digno de qualquer hydra, se a gente for pensar nos filmes, não é? Tá, bom, com relação às perdas e às contenções ligadas às áreas militares, nós podemos ver, entre as cláusulas do Tratado de Versalhes, primeiro, a proibição de promover recrutamento militar. E não só isso, a proibição de ter mais do que 100 mil soldados, isso não significa nada para uma nação como a Alemanha. A proibição de ter uma marinha de guerra, a proibição de ter aviação de guerra. Imagina só um país sem defesa náutica e sem defesa aérea. Não tem como, né, gente? Convenhamos. Bom, e também não foi só isso, houve também a proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada. Além disso, a região da Renânia deveria permanecer totalmente desmilitarizada e as construções militares que tinham nela foram totalmente demolidas. Além disso, gente, houveram coisas mais práticas visando ao enfraquecimento bélico da Alemanha, com uma destruição de 6 milhões de rifles, 15 mil aviões e 150 mil metralhadoras. Percebemos aí claramente que a Alemanha ficou com as duas mãos atadas com relação ao poderio militar. Mas como já dissemos, esse problema ela resolveu com a ajuda dos russos. A gente pode ver isso numa outra aula, né? Se liga aí. Bom, uma outra coisa que pesou muito também, galera, foi a questão financeira. Um dos termos mais controversos do Tratado de Versalhes, os termos estipularam que os alemães deveriam pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães em ouro, em valores da época. Esse valor deveria ser pago até em abril de 1921. Mas tempos depois, os franceses e britânicos passaram a exigir mais de 200 bilhões de marcos em ouro. É mole isso? Bom, como eu disse agora, a última parcela só foi paga em 2010. Bom, aqui eu não quero entrar no mérito de quem errou, quem foi o grande bandido, quem está errado nessa história. Estamos aqui só analisando o contexto e as motivações que levam aos movimentos históricos. É assim que a história funciona e é assim que nós devemos pensar a história. Se liga aí, galera! Bom, então, aqui que entra... Obrigado por vocês terem chegado até o finalzinho desta aula. E aqui que entra a grande questão do porquê a Segunda Guerra Mundial ser considerada apenas a continuação de uma grande guerra. De acordo com o historiador Richard Evans, toda a humilhação que o Tratado de Versalhes causou e seu papel fundamental em promover crise política e econômica na Alemanha, abriram espaço para o surgimento do nazismo, tá? Foi no contexto do nazismo que a Alemanha se preparou para a continuação desta grande guerra. Bom, galera, de acordo com o meu discernimento, é claro que isso é resultado de algumas leituras também, né? Ninguém pensa sozinho. As duras e humilhantes imposições do Tratado de Versalhes alimentou no período entre guerras um sentimento de nacionalismo e revanchismo que foi canalizado por Hitler e potencializado pelo projeto nazista, tá? Esse sentimento de revanchismo abriu caminho para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E daí, galera, dá de entender como que a Segunda Guerra foi uma mera continuação e que o período de entre guerras, então, pode ser considerado como um simples período de tréguas? Fácil de entender, não é? Convenhamos. Tá, para muitos historiadores... Então, para fechar, para muitos historiadores, o período entre guerras foi simplesmente uma trégua de uma guerra que havia terminada por força de tratados, mas não pelo sentimento de revanche do povo alemão. E um sentimento de revanche que alimentou um nacionalismo extra-exacerbado, culminando num projeto nazista que visava a conquista, nada mais nada menos, de todo o globo terrestre. A gente verá isso em detalhes em outra videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu aguardo todos vocês lá. Entrem no meu canal, dá um like, se inscrevam. Bom, galera, agradeço muito vocês terem chegado até o final aqui comigo e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho